Uma carreta com placas de catanduvas derrubou um posse nas obras do elevado do PET e deixou boa parte da cidade sem luz. De quebra, por conta da falta de energia nas estações de recalque da Kazan, vários bairros ficaram também sem água. Informações e populares dão conta de que o motorista queria seguir no sentido SESI, mas passou a entrada correta e tentou fazer a conversão em frente ao Queluz. A cabine do caminhão passou, mas a carreta atingiu e derrubou o poste. A fiação ficou no chão e em cima da cerca do mercado. A Selesc foi acionada para a troca do poste. A Ditesc orientou o trânsito, mas filas imensas se formaram nos dois sentidos da via. Não há previsão para restabelecimento da energia.